A CIDADE NO BRASIL Michael Faraday contribuiu com grandes descobertas no campo da física, sendo uma delas a lei da indução eletromagnética. Graças a essa lei, é possível produzir energia elétrica como acontece, por exemplo, na hidrelétrica de Itaipu. A aplicação da indução eletromagnética teve grande impacto na sociedade a partir do final do século XIX. Ela possibilitou que a energia elétrica substituísse outras formas de energia, mais custosas e menos eficientes. E quem vai nos explicar melhor sobre a lei de Faraday é a estudante de física, Maíra. E aí, Maíra, como que funciona a lei de Faraday? Então, para eu explicar a lei de Faraday, eu vou precisar de um imã e de uma bobina. A bobina é um dispositivo que precisa de várias voltas de fio de cobre e ela está conectada a esse aparelho aqui chamado galvanômetro. O galvanômetro é uma espécie de um amperímetro, ou seja, ele é um amperímetro mais sensível, portanto ele mede corrente elétrica, só que em miliamperes. Agora aqui, voltando para o meu imã, para eu demonstrar que eu tenho um campo magnético, eu vou precisar de um detector de um campo magnético, mais conhecido como a bússola. Tanto que se eu aproximar o meu imã da bússola, pode reparar que a agulhinha está sendo atraída por um polo do meu imã. Como vocês podem ver aqui, o sul da minha bússola está sendo atraída pelo polo norte do meu imã. Daqui eu consegui demonstrar que eu tenho um campo magnético envolvido. Então, o que seria essa lei de Faraday, da indução eletromagnética? Em 1831, Faraday descobriu esse princípio, o que causou uma revolução no estudo do eletromagnetismo. Então, com isso, foi possível construir os dínamos, que estão presentes nas usinas hidrelétricas. E esses aparelhos têm um funcionamento que é baseado nesse princípio da indução eletromagnética. Agora, como que eu vou demonstrar isso utilizando o meu imã, a minha bobina e o meu galvanômetro? Como vocês podem ver, o meu galvanômetro está zerado aqui. Quando eu pegar o meu imã e variar o meu fluxo magnético... E o que seria esse fluxo, Mayra? O fluxo pode ser entendido como a quantidade de linhas do campo magnético do imã que atravessam a área da espira. Então, pode observar que quando eu estou variando o meu fluxo, está havendo uma movimentação aqui no ponteiro. Porque o que acontece? Essa aqui é a lei de Faraday. A lei de Faraday nos diz que a variação do fluxo magnético gera uma tensão de saída, que vem ser a força eletromotriz induzida, que acaba aparecendo aqui no galvanômetro na forma de corrente elétrica. Agora, o que acontece se eu mudar aqui o lado da minha bobina? Se eu fizer o mesmo movimento, pode reparar que o ponteiro está sendo movimentado no sentido contrário ao anterior. Isso acontece porque o sentido de orientação do imã é diferente do sentido de enrolamento da bobina. Então, acaba dependendo desse sentido de orientação de cada um do outro. Agora, o que acontece se eu fizer perpendicularmente a minha área da bobina? Pode reparar que o meu ponteiro está zerado. Porque para haver essa corrente, o fluxo magnético tem que estar paralelo ao sentido do eixo da bobina. E se deixar ele parado? Como você pode ver, se deixar ele parado, o meu ponteiro vai ficar zerado. Então, só existe corrente quando há uma variação do fluxo. Exatamente. Por isso que aqui, com o meu imã parado, aqui está sendo zero a minha corrente. Certo? E quais são as aplicações práticas da Lei de Faraday, Maíra? Então, existem várias aplicações da Lei de Faraday. Tanto que nós veremos nos próximos programas outros experimentos envolvendo essa lei. Mas aqui eu vou mostrar sobre os dínamos, que estão presentes nas usinas hidrelétricas, que foi o que eu disse no início da explicação. Então, aqui eu vou conectar o galvanômetro, vou colocar os meus dois imãs aqui na lateral. E eu quero que você gire esse aparelho e repare no galvanômetro o que vai acontecer. Então, você deve ter reparado que também acabou se movimentando o ponteiro, certo? Então, o que é esse aparelho aqui? Eu tenho essa bobina maior, ela está aqui dentro. E quando você movimenta... No caso, a água, né? Nas hidrelétricas. É, nas hidrelétricas seriam a água movimentando as turbinas. Então, quando há esse movimento, também acaba gerando a corrente elétrica. Então, isso aqui é conhecido como um gerador elétrico, certo? Que é o que está presente nas usinas. Então, aqui a gente consegue demonstrar que não é só o meu campo variando e a minha espira parada. Se eu movimentar a espira e deixar o meu imã parado, também vai haver essa variação de fluxo, certo? Então, essa que seria a aplicação da lente Faraday. Muito obrigada pelas informações, Maíra. Esse foi o Fibra sobre Lady Faraday. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho